Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gusmão para o dia número 160. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bom, esse é o dia 160 do Servidor Internacional 2, faz uns dias que eu não gravo e eu estou com 11 aldeias, a última que eu fundei é essa aqui, não sei se é assim que fala, Hathor, 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 sei lá, é outro deus egípcio, ela está junto aqui com as outras, bem próxima, e eu estou com ela desenvolvida até praticamente o nível 3, todos os campos de recursos, deixa eu colocar aqui, opa, não dá essa, eu estou com a conta Plus novamente, eu juntei prata e fui trocando por ouro, então eu estou agora colocando duas construções na fila, e isso ajuda a desenvolver, vai mais rápido, então eu sempre procuro, quando eu não compro ouro, né, que eu não compro mesmo, né, eu vou juntando prata e vou trocando por ouro, quando eu junto 10 eu prefiro a conta Plus do que ficar colocando maior porcentagem de recursos, né, que dá para você comprar também com 5 ouro, bônus de produção, né. Isso que eu falo é para o pessoal aí, mas que está começando agora, né, que não conhece tanto o jogo, deixa eu ver aqui, não, está precisando de um pouco de ferro, como é que está o servidor, está bem tranquilo, né, não está tendo muito ataque, para dizer que não tem ataque, eu fui atacado aqui por esse Impulsivos, na minha aldeia Chu aqui, não esperava, ele mandou aqui 350 cavaleiros da Estepe, esse jogador é o que está momentaneamente aqui, ó, na nossa WW, né, não sei porquê que ainda não detonaram ele aqui, Limitables, Impulsivos, Imperto Babels, é alguém aí que pegou essas três aldeias aqui, não sei porquê que os jogadores mais fortes já não detonaram ele, né, mas até agora nós estamos assim. Deixa eu ver a tarefa diária, completei aqui, 50, produção de madeira, todo dia eu estou fazendo tarefas, 25 pontos, 50 pontos e estou conseguindo 75 também. 75 não ajuda muito, mas sempre vem aí um bônus, alguma coisinha, bandagem, jaula, tudo de pouquinho, né, mas de qualquer forma, acaba vindo. Deixa eu olhar aqui dentro primeiro, ó, eu vou dar uma, colocar padaria, que daí eu ganho bônus em cima de todos esses campos primeiro, né, aqui jantão com os dois em construção, aqui estou a padaria, nível 5, ó, estou com os quatro edifícios de recursos de bônus, né, então eu venho aqui e vou dar uma reforçada onde é que eu adoro. Vejam que eu estou com tropas em quase todas as minhas aldeias, né, só essa Heitor aqui, que eu ainda não tenho nada. As sete, até a, deixa eu ver até onde, até a Nefts aqui eu já tenho todos os campos de recursos desenvolvidos, então metade das minhas aldeias mais ou menos, né. Essa Horus eu estou agora subindo a Casa do Povo. A Ísis, mesma coisa. Estou com muito... É, na verdade, não é que eu estou com muita tropa, ó, uma aldeia comum, ela não produz tanto cereal. E eu estou aqui com 480 guardas em ur, cavalo, é, tropa montada, né, acaba consumindo mais cereal do que tropa de infantaria, né, cavalaria, consome mais. Aqui, mesma coisa, a Ísis, também estou com ela desenvolvida. Hoje, a Ísis, ela tem bastante produção de ferro, ó, que eu tenho dois, é, oásis de ferro. É, deixa eu ver aqui, o que que eu vou subir. Aqui eu já estou meio atingindo o limite, ó, de edifícios. Estou dando uma segurada, estou só produzindo tropa mais aqui, ó. E muitas das tropas do Íris e do Ísis, eu estou mandando aqui para o... Para a aldeia Haki, a minha Crop 15. Então, a Crop 15, aqui dentro, ela está já bem recuperada. Lembrando que ela foi bem atacada anteriormente, né, há um tempo atrás. O que eu estou recuperando agora é o Mercada. Então, eu estou com 9 mil guardiões aqui, não é tudo dela. Tem reforço das outras aldeias, como eu falei. São todas tropas minhas, né, ó. Da própria rata tem 5.300. Aí tem 1.800 de Osíris e 1.900 de Ísis. Falar nisso, deixa eu mandar mais 200 aqui e 100 aqui, ó. Do Osíris, deixa eu ver se eu tenho 200. Assim vai ficar. É 200, meu filho. Ó, a Rá é 1998. É 1998. E da Ísis, é para mandar 100, ó. 19, 98. Aí eu vou ficar com 2.000 de cada uma delas, ó. Deixa eu ver como é que vai ficar. Vai ficar 2.000 de cada, mais 5.400 aqui. Vai ficar 9.300, né, 9.300. Opa, não era esse. Agora aqui, pessoal, eu quero desenvolver a mansão do herói. Só que olha quanto que vai de recursos, ó. É bastante, porque que eu quero, porque eu ainda tenho aqui, opa, eu achei que eu tinha, eu achei que existia aqui uma, um oásis de cereal livre. Mas aparecia antes aqui, ó. Que estranho. Muito esquisito, porque aparecia... Um desses dois oásis aqui, aparecia também como disponível para o... Para essa minha aldeia, Rá. Não sei porque, eu acho que eu me enganei. Acho que não aparecia nada, não. Eu achei que... Então não adianta nem eu desenvolver mais a mansão do herói. No Osiris, eu falei para vocês que tem duas, ó. Não tem mais chance de eu pegar. Aqui, na Ísis também não. Na Ísis eu nem tenho. E daqui para baixo, são os... As aldeias que estão aqui, em outro lugar, ó. Eu teria condições de pegar esse daqui, ó. Deixa eu ver que jogador é esse aqui. Está sem aliança. Aliança BG. É, tem vários... Ah, esse aqui é do Sock. Tem alguns jogadores sem aliança aqui, perto do nosso ninho aqui, ó. E esse é inimigo, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que está. A classificação. Olha, eu estou em 219. Final de servidor, né? O servidor já está bem adiantado. Não é que está no final, não. Ainda tem bastante, mas... Muito jogador já saiu. Não está mais jogando, né? Aqui, alianças. A minha é a quarta. As três primeiras... A segunda, terceira e quarta são alianças... Alianças da K, né? Que participam da confederação minha. E adversário está em primeiro e quinto. Essa BG está aqui, ó. Em sexto. Enfim, o jogo está bem aberto ainda. Vamos ver o que que acontece. Beleza, pessoal? Depois de um tempo aí gravando. Estou jogando todo dia. É que agora, final de ano, é meio complicado. Tem bastante serviço aí para estar fazendo. Além da escola, né? Que eu sou professor. Ainda tem alguns serviços aí por fora que eu estou fazendo. Então, acaba realmente dificultando para estar gravando o vídeo direto. Continue acompanhando. Deixe o seu like. Compartilha. E não esquece de deixar uma mensagem para a gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.